...e vai cantar comigo, tá? Mensagem de amor! Suscrita que só pode chegar ao... Vai, garcinho! Telefone é pra mim Saudou, saudou e sou do Evo de saudade Só ninguém pra dizer Te amo, vizinho, e quando vi Só me encher Ah, tanto cheiro! Ah, tanto cheiro! Pra você! Essa é a minha mulher que dá na pausa Vamos dar saudades Deixa eu saber se você for da pista em mim Não tem cheiro, só tem o nome Mas é desistir, eu me chamo a chance É desistir, o que você não liga no meu coração Será que eu te chamo de novo e é bastante Estou tão sozinha E uma palestra, pergunto o que você Tipo você Sou desistir, amado Mas é desistir, o que você não liga no meu coração Ele olha pra mim Sou desistir, eu sou do peito de saudade Só me quer dizer Que eu me chamo o piso da risa de Ele olha pra mim Sou desistir, eu sou do peito de saudade Só me quer dizer Tinha uma vez que liga quando vira esta mensagem Pinho Ivânia Ivânia Daniela Ivânia Chiquinho no sax Essa é a cara do sax Preciso saber se você pensa em mim Preciso saber se nós, eu desisto, eu sou do peito de saudade Mas tem que se ligar no meu coração Será que eu te chamo de novo e é bastante Estou tão sozinha Estou tão sozinha E o negócio não me engano O que está de por você Estou desesperado Mas eu não disse o que vai acontecer Que eu me chamo o piso da risa de Que eu me chamo o piso da risa de Que eu me chamo o piso da risa de Que eu me chamo o piso da risa de Que eu me chamo o piso da risa de Diga, não, pega aqui o meu coração Eu vou te chamo o piso da risa de